O Papa Francisco rezou pelos jovens durante a cerimônia na Via Crucis, no Coliseu Romano, capital da Itália. Pela primeira vez na história, os textos das 14 estações da cruz, ou seja, desde a condenação de Jesus à morte, até a sua crucificação e sepultura, foram escritos por jovens e adultos entre 16 e 27 anos. As reflexões ligaram o sofrimento de Jesus à realidade vivida nos dias atuais, como os discursos de ódio na internet. Ao presidir a cerimônia, o Papa Francisco rezou pelos jovens e usou três palavras de oração, vergonha, arrependimento e esperança.